Música E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal ReadActivity E hoje estamos aqui com um negócio diferente pro canal Tô aqui com o meu amigo Luiz E aí, vamos? A gente vai fazer um desafio, muito interessante, até por sinal Que a gente viu no canal, como é que é? Pong? Pong Infinity, é de Pong Pong A gente vai jogar com objetos aleatórios e cada vez que uma pessoa fizer um ponto ele vai trocar Então deixa eu mostrar os objetos aqui pra vocês rapidinho, e é isso Pode ver aqui que a gente tem uma raquete boa e a outra que ele está jogando, que também é boa Tem um pedaço de madeira e um pedaço de madeira Temos aqui uma raquete boa e uma raquete boa Temos um pedaço de madeira e um pedaço de madeira Case das raquetes Tem luva, tem cadeira, tem negócio, tem colher Tem um monte de coisa, vocês estão vendo aí passando na tela de vocês agora Todos os materiais que a gente está usando É, vai ser bem legal E qual é a pira do bagulho? A gente fica vendo quem consegue jogar melhor com tal objeto e tudo mais E é isso, vai ser interessante Então eu vou posicionar a câmera e eu já volto Então primeiro a gente vai começar com as raquetinhas mesmo Quem fizer ponto ganha, quem não fizer fica no mesmo Então Tá aqui Ah, sempre troca o troco, né? Na câmera acho que vai dar pra ver O que? Seu boi Ele fez o primeiro ponto já, então ele pode trocar se quiser Pode ver que o negócio é bem profissional aqui Ele vai pegar o primeiro objeto feito Aqui é feito só de madeira Ele consegue ser melhor que o conceito de madeira É dois segundos Então, peguei outro, peguei o outro meio, o seco de madeira Que o povo vai forte, né? Legal Não liga, não É só a madeira, tá ligado? E aí E aí E aí Não, não dá certo Não dá certo É, não dá certo Não dá certo Não dá pra dar certo Agora é luva, dá soquinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele tá com o canhoto, botando o nome dele Porque eu sou... Desco Meu Deus do céu Cara, isso aqui parece que ele me empurrou muito grave na mão dele Não sei, ele se empurrou Não é? Só vai Ah, não! Cadê? 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 Pera, vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não é muito grande Não é muito grande Tampou 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 morrer Tampou morrer Vamos Vamos A gente tem que respirar até É, eu fazia embaixadinha, por que cadê? O cara fazendo embaixadinha, por que cadê? Foi Tá, fazia ou não? Foi, não Fazia embaixo Tampou morrer Tampou morrer Nossa, eu peguei na casca e não duí também Não é da coisa Tampou morrer Meu Deus do céu Tampou morrer Estou rogando Espanhol Eu gosto de cadeira Eu também gosto de jogar de cadeira Eu também gosto de jogar de cadeira Cadeira é agradável pra mim É muito louco mesmo Ah! 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 Outro cara tá pensando Mostra lá Baunilha Ah! Você sabe por que você vai fazer? Eu juro que ele é uma cara só, mas não é rica Bom, Nilha também Já tem que ser aqui um bicho Olha só Vai, vai, cara. Não tá nem certo. Não, certo. Correto. 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 Mesma coisa que ele? Tubinho de 40? Se não deu certo, eu vou fazer uma coisa. Que bom coisa. Vamos trocar? Vamos trocar esse pau. Agora, só um cabo. Olha mais uma com o cabo. Pode ver que eu sou muito bom. Eu sou profissional. E... Seja minha cliente é jogante. Eu vou criar uma caramba, bicho. Ó, mano. Ele pegou aí. Ele pegou pra baixo, velho. É efeito. É efeito. É efeito. Eu vou trocar. Vamos. Cuiê! Agora a gente vai bater uma marmita rapidinho. Já acabou, cara? Eu vou trocar. Ai, não dá. Saca que a mão já acabou. Não dá. Não dá. Não dá. Acabou. Ai. Ai. Ai, na moral. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Solutions aqui é dois lados. Caraca. Olha você de frente, cara. Tem... 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 Tem que ir todo de novo. É que eu tô pegando no ar. Tô saindo tudo. Tô saindo tudo. Tô saindo. O negócio é o seguinte... Tem que sacar, tem que pegar e já vem ponto. Isso. É isso? É, né? É. O meu tem garrinhas. Eu teria lixo. Ih, sim, cara. Deu mais? Ai, cara. Bateu. Bateu. Mais um pouquinho. Acertar de novo. Isso é um corte pra isso aqui. É. Esse bagulho é bizarro. É que o meu tem garrinho. Me deixou entrar. Essa senhora. Parece que é boa bolinha. É, então. É. Eu vou ficar. Eu não quero. Quero. Qual é a trembla? Vamos denow. Não deve ter empolhado. Que montou isso? Sim. Comparadores? Deixa eu cada um. T specialist. E aí eu vou pegar o futebol. É iluminado. E aí eu vou pegar o futebol. E aí eu vou pegar o futebol. Não. Eu vou pegar o futebol. Outro caderno. Só que esse aqui é a capa dura. E o meu amor? A ideia é levantar pra você cortar. Não deu certo. É? Não deu certo. Não deu certo. E aí. 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 a galera. Terminou. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Quebraram o caso do amigo Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Presença ilustre do meu querido amigo aqui Quer deixar um salvo, um abraço Não, tá bom Então é isso, eu sou o Gameboy A gente se vê na próxima, falou, zé nóis e fui Eu sou o Gameboy